Até que demorou bastante tempo para a Team Highfire resolver lançar um fone sem fio. Mas a questão é, será que teremos a mesma qualidade que a marca conseguiu atingir com alguns fones já consagrados? O Team Buds 3 custa algo em torno de R$450 a R$500 e depois da vinheta eu falo tudo sobre ele pra você. Salve abridores de caixa, tudo beleza? Eu sou o Fabrício Teixeira e você está no Cutbox BR, seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa o sininho pra não perder nada. Siga o curte também no Instagram, que assim você me ajuda demais. E se você gosta do conteúdo aqui do canal, considere se tornar um membro. É só clicar nesse botão embaixo do player também, que você tem acesso antecipado aos vídeos e concorre a um brindezinho aí mensal. Agora bora pro unboxing. O padrão na qualidade de unboxing segue o mesmo. É uma caixa de tamanho interessante e até que pesadinha. Temos uma luva que envolve a caixa e nela temos em cima a logo da marca junto do modelo dos fones. Nas laterais, uma mensagem de efeito. E atrás, os dados sobre a marca. Retirando a luva, nós temos a caixa. Ela é toda preta com acabamento texturizado que traz um padrão de desenho muito bonito. Em cima, a logo da marca e na lateral o modelo dos fones. Dentro dela, temos uma outra caixinha branca com os acessórios. São três pares de airchips de boa qualidade com furo interno até que grande. São airchips no padrão que a marca sempre envia, tá? Então, é algo bom? Não é a melhor airchip que eu já testei. Mas, resolve. Quebra o lugar. Se você tiver airchips de outra marca que funciona melhor com você, use. Temos o cabo de carregamento, que é USB tipo C e o manual de instruções. Embaixo dessa caixa, temos um berço de espuma com power case. Que é lindíssimo, por sinal. Muito bem feito e bem acabado. Ele é de metal na cor azul. Nós temos também na cor preta. E tanto o power case quanto os fones seguem a cor. Nós começamos muito bem com o power case. Acabamento realmente excelente. Parece uma latinha. É pequeno, mas não muito bom para carregar no bolso. Porque é alto. Ele é inteiro em metal com a logo da marca em cima. Na lateral do corpo, temos a entrada de carregamento USB-C e quatro LEDs. Cada um representa 25% de carga do power case. Então, conforme nós vamos usando, carregando os fones, essa bateria vai diminuindo de carga. E assim os LEDs vão se apagando. E para verificar o status dessa bateria do power case, é só abrir a tampa. E como que nós abrimos a tampa desse power case? Se liga só na Finesse. Olha só que chique. Ela tem um eixo na parte de cima e na parte de baixo, dois ímãs que fazem a trava. A parte de baixo do power case é de plástico. E tem algumas informações. Ele tem a bateria de 400 mAh e cada fone de 40, o que vai dar cerca de 4 cargas nos seus fones. Levando em consideração aquela perda natural de carga da bateria. E pelo que parece, a marca abandonou o design totalmente diferente que ela seguia nos fones mais antigos. Agora ela aposta num design padrão universal que quase todo mundo usa e a TIM consegue fazer isso muito bem. Dando um encaixe perfeito e confortável. Eles são inteiros em resina, sendo o corpo impresso em 3D e o faceplate acabado à mão. Falando em acabamento, nós temos um acabamento excelente. Sem nada pra falar. Nada de ruim, tá? Só coisas boas. Não tem rebarba, não tem cola, nada mal encaixado, mal feito. Realmente é muito bom. O corpo é translúcido e conseguimos ver os componentes dentro dos fones. O faceplate leva a logo da marca em cima do sensor touch. A ponteira é de metal com o filtro bem fechado. Embaixo temos os pinos para carregamento e um furo de respiro para o driver. Na parte de baixo, o faceplate e um furo para o microfone e o LED. Eles são muito leves e bonitos. Isso traz um conforto maior. Realmente o fone encaixa muito bem, aliado às airtips corretas. Você tem uma vedação perfeita, um encaixe muito bom e muito confortável. Dentro deles, nós temos o Bluetooth 5.2, um chip Qualcomm QCC 3040 com a PTX. A marca promete 6 horas e meia de autonomia de escutação com esses fones, tá? Nos meus testes, eu não consegui passar de 6 horas. E mesmo não escutando no volume máximo, tá? Os comandos que nós temos aqui são em mídias, um toque para play e pause, dois toques do lado esquerdo para a faixa anterior, dois toques do lado direito para a próxima faixa. Um toque por 2 segundos do lado esquerdo, você abaixa o volume e um toque por 2 segundos do lado direito, você aumenta o volume. Sim, é um dos poucos casos em que nós temos o controle de volume nos fones, tá? Cada vez menos nós estamos vendo isso e aqui a Tim colocou nesse fone. Ponto positivo. E em ligações, dois toques você atende e desliga a ligação e um toque por 2 segundos você a rejeita. Três toques você chama assistente virtual. E caso você tenha problemas de conexão com o fone, para resetar ele é muito fácil também. Primeiro você deleta os parâmetros de configuração, de conexão, né, do seu fone no smartphone. Com os fones desconectados do seu smartphone e fora do case, você vai tocar por 5 vezes no sensor touch de cada uma e na quinta vez você segura. Quando os LEDs começarem a piscar alternadamente entre vermelho e azul, é a hora que você sabe que o reset deu certo. Aí você volta os fones ao case e fecha a tampa. Agora vamos testar a captação desses microfones para ver se realmente são bons. Esse é o teste de captação dos microfones do Team Buds 3 dentro do estúdio, tá? Daqui a pouco eu vou para a rua mostrar para vocês como eles se comportam no ambiente aberto. Fala aqui embaixo o que você achou dessa captação. Esse é o teste do nosso Team Buds 3, tá? Estou aqui na rua, tem movimentação de carro, também estando um pouquinho, coisa leve também. Mas fala aí na descrição, aqui embaixo nos comentários, no caso, o que você achou da qualidade de captação do Team Buds 3. Ele não possui o modo gamer, porém tem a PTX adaptativa que funciona com os smartphones com Snapdragon 835 e acima, tá? Então, vamos lá. A conexão que o chip da Qualcomm proporciona é muito boa, sem cortes, sem perdas, sem falhas. Realmente, é algo para você ficar tranquilo. Dentro deles, apenas um driver dinâmico por lado de 6mm com diafragma de berílio. Sim, 6mm. Super pequeno. Super pequeno. E de cara eu já fiquei impressionado de como esse pequeno driver consegue entregar um som forte, com potência e ao mesmo tempo com muitos atributos aqui que eu já falo para vocês. Começamos pelo volume, que é um volume muito bom, tá? É um fone sensível, então nós não conseguimos, pelo menos eu, não consegui escutar no volume máximo. Cerca de 80% ali, já para mim já foi o ideal. É uma assinatura sonora em V, tá? Que foi muito bem trabalhada, com bastante nitidez, bastante clareza ali e um alto nível de detalhamento. Os subs são muito fortes, tem bastante pressão, bastante presença ali, eles realmente conseguem te fazer sentir essa vibração. Os graves também continuam nessa linha, tem bastante presença, bastante peso. Eu gosto de como esses drivers de berílio conseguem fazer com que toda a assinatura sonora do fone entregue uma qualidade maior e o nível de detalhamento diferenciado. E aqui esses drivers conseguem fazer isso com todas as faixas de frequência. Então nós temos graves que são mais corpudos, mais densos, que ao mesmo tempo trazem uma boa definição, uma boa textura. Nada surreal, tá? Mas ele já consegue se destacar e ficar um pouco à frente ali da maioria dos fones sem fio que eu já testei aqui no canal. Os médios também são muito bons, apresentam bastante detalhamento e conseguem conversar muito bem ali com os graves, tá? Eu falo isso na questão do equilíbrio. Eles destacam as vozes, deixando elas mais em evidência, assim como instrumentos que têm a sua ascendência nessa faixa de frequência e vão subindo até chegar nos agudos. São médios que são muito bem controlados, eu gostei demais deles, tá? Qual é o ponto aqui desses médios? Eles elevam a energia do fone. Esse fone é um fone que é bem enérgico, tá? Bem alto. Ainda assim, são muito bons, muito agradáveis e melodiosos. Os agudos também são muito bons e trazem uma maior sensação de detalhamento e nitidez, porque eles estão mais à frente. Inclusive, são um pouco mais à frente do que os graves também. E isso faz com que em momentos que são bastante raros, tá? Quase não se percebe, eu percebi em uma outra música. Em alguns momentos, esses agudos que estão mais à frente, dependendo do que você escuta, dependendo de volume, podem soar um pouquinho mais ásperos, tá? Um pouco mais altos, mas raros momentos. Não é nada que mate o fone, na verdade eu gostei da sonoridade, olha que eu tenho uma sensibilidade muito alta em relação a médios e agudos. O equilíbrio tonal não é o mais confortável, por quê? Porque é um fone que é bastante energético, logo, pode não ser o melhor fone para todo mundo. Pode ter gente que não goste da sonoridade mais para cima. A divisão de frequências é muito boa e isso ajuda na sensação de detalhamento, na sensação de nitidez que o fone entrega. Ele te proporciona escutar muitos detalhes, bastante coisas que a música tem, bastante efeito, tudo muito separado. O palco sonoro é mediano, tá? Não é um palco muito amplo, mas aliado a essa divisão que é muito boa, te traz uma bela de uma imersão. Você consegue ter uma sensação de que está tudo bem separado e isso traz essa sensação de que realmente está distante, mas não é tão amplo. Ele toca bem com quase tudo, tá? Quase todos os estilos de música que eu escutei, ele foi muito bem. Porém, como esses agudos estão mais à frente, em algumas músicas que são mais focadas nessa parte, nessas frequências e que tem muita coisa acontecendo, pode soar um pouco alto demais e não ficar melhor a sonoridade. É um fone sem fio que realmente tem uma alta qualidade de construção, tanto interna quanto externa. E ele vale o seu valor, tá? Não é absurdo em qualidade sonora, mas já se distancia um pouco da grande maioria dos fones sem fios que nós vemos no mercado. É muito claro, arejado e limpo, tá? O link, como sempre, vou deixar aqui embaixo na descrição caso você queira comprar. Mais uma vez, eu agradeço por você ter assistido esse vídeo até aqui e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho